Música E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers e hoje eu vou jogar o Trash Truck Simulator É um jogo de caminhão de lixo, mano, pois é, eu vou virar aí um catador de lixo Esse jogo é de graça para quem tem aí o celular Android no Google Play Ou você que tem iPhone, né, o sistema iOS, você pode baixar também Vamos lá, partiu, vambora Vambora catar os lixo aí, mano Aí galera, tá jogando muito lixo na rua, mano Aí garoto Partiu, vamos lá, aqui tá meu caminhão Vamos lá Mas enquanto aqui não tem nenhum lixo para eu catar, né Tem o tráfico aqui, é... sinistro Opa, tem o lixo ali, opa Vamos pegar esse lixo aqui, deixa esse carro Deixa esse carro sair Aí beleza, vamos parar aqui na moral Ô, parei, parei, vamos catar o lixo Ô, maravilha Isso Nossa, muito lixo Beleza Opa, tem mais lixo ali, bora catar, galera Liguei a seta Ai, que droga aqui, mano Ah, vai começar a chover? Fala sério Pô, mas ali tá na contramão, hein Ihhh Vou dar uma ré aqui Beleza Bora, caminhão de lixo Tem um lixo ali, mano Vou pegar na contramão aqui mesmo Beleza Vou catar tudo, mano Caraca, que viagem, mano Beleza Tem mais lixo aí? Calma, deixa eu dar uma ré aqui Que tem um cidadão ali Muito bem, muito bem Muito bem Agora sim Bora, vambora Vamos pra frente agora Você quer dar por aqui e catar os lixos, mano Ô, caraca Eu pensei que o cara ia bater em mim Opa, tem mais lixo ali, mano Tem mais lixo aqui Aprende, galera Catar lixo, mano Esse aqui É bom pra galera já ir aprendendo, mano De repente alguém tem um sonho de ser catador de lixo Trabalhar no caminhão de lixo, mano Da hora, já vai aprendendo um tutorial O jogo é só isso? O jogo é só isso? É só catar lixo, mano? Caraca Não, acho que... Cadê o GPS? Não Tá bom, vambora Ó, os carros aqui Eles... Eles estão batendo em mim, cara Parece que esses carros aqui Não querem que eu cate o lixo Opa, tem lixo lá na frente, galera Ah, que que... Rapaz Vamos dar... Vamos dar a ré aqui Beleza Ô, jogabilidade boa é essa, hein? Putz grilo Jogabilidade muito boa, mano Muito boa esse aqui, esse jogo Não Sou miserável Tá me dando raiva já isso aqui, mano Esse jogo tá me dando raiva Simulador de caminhão de lixo, né, mano? Vocês querem o que também, mano? Da mesma produtora do Oro Truck Pra dizer o contrário Bora Pô, não tem nem um GPS aqui pra... Vou virar aqui Tem nem um GPS aqui pra... Ah, vontade de espirrar agora Caraca, velho Tá... Ó, na moral Quem foi o Zé Mané que falou pra mim jogar esse jogo? Não, caraca Tem um lixo logo ali, ó Aí, garoto Para, 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 para Olha o carinha me empurrando Caraca, na moral Na moral, na moral, cara O cara me empurrou aqui O Zé Royale aqui, ó Beleza Dessegui-se Vamos lá Esse jogo tá me dando sono já Bom, eu acho que eu já tô já Com a caçamba bem cheia, né? Vamos ver Vamos ver Vamos voltar lá pra nossa garagem Agora o GPS O GPS tá marcando aqui 12 km Mas... Não tá dizendo aqui aonde que eu tô? Caraca Que doideira Eu não sei nem aonde que eu tô aqui nesse GPS Ah... Tá aqui o GPS Deixa eu ver, galera Eu tô aqui, certo? Agora cadê a minha garagem? Cadê a garagem do lixão aqui, mano? Aqui tá mostrando os lixos que tem pra catar Eu tenho que catar isso tudo aqui Ah, mano Tá de brincadeira Tem que catar isso tudo pra depois meter o pé Ah, fala sério, cara Pô, tá me dando umas coceiras aqui já, mano Vamos lá Ó, teve um acidente aqui Teve um acidente aqui, mano Cara, esse jogo aqui é o seguinte Você tem que catar todos os lixos da cidade, mano Todos os lixos da cidade Aí você vai dando um rolêzinho aqui Você vai dando um rolê Pela... Você vai dando um rolê aqui, mano Pela cidade Ó, e tem muito lixo pra você catar, mano Então você aí Você Que fica aí sem nada pra fazer Então, mano Vai catar lixo na cidade aqui, mano Vai catar lixo aqui na cidade Esse é o... Trash Truck Simulator, mano Olha só aqui no mapa Olha só quantos lixos eu vou ter que catar tudo isso, mano Pra depois ir para... É... A empresa entregar lá Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Volte sempre aqui no canal Esse jogo é para celular Android e também para iOS Tá legal? Como eu tinha falado Alguns tempos atrás Que eu ia trazer uns jogos também de celular Uns jogos mais... Mais bobinho Aquele jogo mais... Sem noção E esse é um jogo Sem noção mesmo, mano É muito... É muito lixo pra catar aqui Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like aí, tá? E se inscreva no meu canal Comenta aí Deixa o teu comentário aí Valeu, forte abraço Fui